Eu tava triste, vestindo, mas sem graça, toque, moda, maravilhosa, na passarela Eu tava só, sozinho, solitário que um paulista, um vilão de filmes Tá mais louco que o banheiro de bala, um palácio de cinco roxos Mam. Pois é, divino,았어 tamo o cão, entra Dani, talvez seja lá caixa, uh pala poco Sempre no painter, esseSON HOX BANERI Tem muito bem alguém que me diz Eu me tomo que te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo E sou me Orte o propia puta, oinderé o co toucha Amém. 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 Amém.